Então, já que vocês acabaram a lista do Lucchini, ou ela acabou com vocês, eu não sei, talvez um pouco dos dois, eu vou seguir com o que a gente ia ver, tá? Então, hoje a gente vai ver um negócio chamado Teorema do Confronto. Tá? Também conhecido como Teorema do Sanduíche. E vai ver como que usa ele pra calcular algumas coisas, assim, meio loucas, tá? Porque uma coisa que a gente vai, antes de eu enunciar e mostrar ele pra vocês, aliás, deixa eu só enunciar ele pra vocês. Pra vocês verem que coisas estranhas ele permite a gente fazer. Ele funciona assim. A gente vai ter três funções, sejam F, G e H, funções. Funções reais, tais que o... Qual letra eu uso? Vou usar P, tais que P... Não, eu tava sempre usando A, né, pro limite, tais que A... C... Ah, não, eu também tinha comentado com vocês que a gente sempre ia supor que quando a gente fala do limite da função indo pra A, é porque o A tá tão próximo do domínio quanto a gente quiser, é um ponto de acumulação. Então, essa hipótese continua. Mas o que a gente vai supor agora adicionalmente é isso. F de X menor ou igual que G de X menor ou igual que H de X para todo o X no domínio de R, no domínio das funções, tais que 0 é menor do que X menos A, que é menor do que 1R, para algum R maior que 0. Então, o que esse enunciado tá falando, se tem três funções, o gráfico, você consegue um intervalo em torno do A, tal que tem tamanho R, esse intervalinho, tá, raio dele é R. Então, ele vai ser um... Então, seu Azinho tá aqui. E aí... Em torno desse Azinho, você encontrou um tamanho R, tal que para qualquer pontinho que você pega nesse intervalinho aqui, quando você olha as funções F, G e H, a F vai estar por baixo. A F vai ser a menor delas. Então, a F vai estar por baixo. Aí, no meio, vai estar a G e aí por cima vai estar a função H, tá? O gráfico delas vai se comportar assim. A F por baixo, a G no meio e a H por cima. Por isso que é confronto e sanduíche. Vocês vão ver só. Então, se a gente tem isso aqui... Deixa eu arrastar esse desenho para cá. Se a gente tem isso, se acontecer do limite da função que está embaixo existir quando o X tender a A, esse limite existir for igual a um L. E for igual ao limite da função H que está por cima. Então, se acontece isso, então o limite da função do meio existe... E é igual a L. Então, só para dar um desenho aqui, a situação que a gente tem é... Aqui está o A. Então, aqui está o intervalo de tamanho R. Então, aqui mede R e aqui mede R. E a gente viu que... Vai ver que quando está próximo do A, a função F, o limite dela vai para cá. Então, essa aqui é F. E aí a função H, que está sempre por cima das duas, o limite também é esse mesmo L. Então, a função G que está oscilando aqui no meio, ela tem que vir para o mesmo limite. Então, o desenho seria esse. Antes de justificar ele para vocês, do porquê ele... Só dar uma ideia de porquê isso é verdade, coisas do tipo. Vou só dar um exemplo. É um dos exemplos mais clássicos desse tipo de teorema, para ver como usa, que é o seguinte. Vocês vão ter muito esse tipo de situação aqui. Imagina que a gente quer mostrar que essa coisa, limite de x² vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Suponha que a gente queira mostrar que isso aqui é zero. Então, primeira coisa. Essa função, a gente não pode aqui tentar usar... Então, deixa eu colocar na outra... Eita, o que eu fiz? Eu fiz milhões de luzes. Vocês ainda estão me escutando bem? Sim. Ah, obrigado. Então, nota que para a gente tentar resolver esse bagulhozinho aqui, não rola a gente fazer isso. A gente poderia tentar fazer... Ah, limite de x², quando x vai para zero, isso é zero, ok? Só que aí não dá para a gente fazer isso aqui como sendo o produto dos limites, porque esse cara, limite do seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, não existe esse limite. Então, a gente não tem como garantir que o produto vai existir usando aquelas regras de antes, tá? Só para dar uma ideia do porquê isso dá pau. Melhor quando estiver trabalhando com limites infinitos, em breve, e limites infinitos, que quando o x vai para zero, 1 sobre x vai para mais infinito e menos infinito. Só que a função seno, conforme você vai fazendo o parâmetro aqui dentro, ele ir para mais infinito e ir para menos infinito, ela vai sempre... A seno, ela sempre oscila entre menos 1 e 1. Então, o que vai acontecer é que, conforme a gente chegar perto de zero, ela vai oscilar cada vez mais rápido. Então, ela não vai para nenhum lugar fixado, ela não está definida em x igual a zero, e a função nunca se aproxima de um número travado. Ela sempre vai ficar variando, o limite não existe. Então, a gente não tem como usar a propriedade operatória de limite para fazer o limite de um vezes o limite da outra. Então, a gente precisa fazer algum outro tipo de truque. O truque que a gente faz é o seguinte. Como proceder, então, que a gente vai usar o sanduíche. A gente vai fazer isso. Primeiro, essa função aqui, que é a que está dando o problema, que é aquela cuja limite não existe quando x vai para zero, a gente sabe que isso aqui sempre acontece. Menos 1 é menor ou igual que seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que 1. E isso aqui ocorre para todo x. Para todo x em R, que é diferente de zero. Aliás, a gente estava usando uma estrelinha, o asterisco. Estão comigo até aqui? Sim. Tá. Beleza. Então, se a gente multiplica isso aqui por x², então, dado um preço para o mesmo x aqui dentro. Se a gente faz agora, multiplica por x², como x² é para esse x aqui, que é diferente de zero. Então, ele ao quadrado é maior que zero. Quando a gente multiplica uma droga dessas por uma droga dessas aqui por um número positivo, a desigualdade é mantida, ela não muda. A gente não troca o sinal da desigualdade, o símbolo da desigualdade, ele se mantém o mesmo quando a gente multiplica por coisas positivas. Então, isso aqui fica menos x² menor ou igual que x² vezes seno de 1 sobre x menor ou igual que x². Então, vejam só que legal. Aqui no meio está a função que a gente quer saber quem é o limite e a gente não sabe como é. E aí, a gente conseguiu colocar uma função aqui embaixo, menos x², e outra função em cima, x², tal que a função que a gente quer está no meio. E essa desigualdade ocorre para todo x que é diferente de zero. Então, pelo teorema do sanduíche, o desenho que a gente tem, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer no geogébrico, eu vou tentar fazer na mão, mas a gente tem o geogébrico. a gente tem y igual a menos x², está aqui, y igual a x², está aqui, e a gente descobriu que quando a gente pega x², ué, o que eu fiz? Morreu. Apagar. Quando a gente faz y igual a x², vezes seno de 1 sobre x, essa função, ela está limitada por essas duas. Ela é o recheio desse sanduíche aqui. E vejam que quando a gente vai se aproximando, o fato de que a função de cima se aproxima arbitrariamente de zero e a função de baixo também força que a função que está no meio também vá para o mesmo lugar. Então, isso aqui é o teorema, isso é você usar o teorema do confronto. Então, como o limite de menos x², quando x tende a zero, é zero, e o limite de x², quando x tende a zero, também é zero, o teorema do confronto a caçanduíche garante que quando você fizer o limite da função que está no meio, ele vai ter que ir para o mesmo lugar, que é zero. Viram que bonitinho? Esse tipo de coisa a gente costuma fazer às vezes quando não tem... Porque daqui a pouco a gente vai estar usando o loop-tall para fazer uns limites estranhos. só que às vezes loop-tall não rola. Esse é um caso em que acho que loop-tall... Eu tenho quase certeza que loop-tall não daria para usar nisso. É, eu tenho quase certeza que não. É, sim. Não rola, não. Eu acho que não rola. Mas a ideia do teorema é essa. Ficou razoável? ou, assim, a imagem do que o teorema diz e isso? Sim. Sim. Eu estou entendendo. Tá. Então, vamos para a parte chata agora. Não é tão chata, mas só para justificar, só para dar uma ideia do porquê isso equivale, tá? Então, a prova do teorema porquê ele é verdadeiro, tá? A gente tem, então, então, só relembrando o... Deixa eu colocar isso em... Colocar isso em outra lousa. Deixa eu copiar aqui. Eu dei muita sorte de comprar essa mesinha no fim de março porque ela já está a uns 400 contos e eu paguei menos, eu paguei acho que 200 e alguma coisa. Stonks, né? Eu só estou demonstrando o meu amor pela mesinha que ela é muito legal. Então, a gente quer mostrar que isso aqui acontece. Então, hipóteses que a gente tem, então, prova desse negócio, justificativa, como for, a gente tem isso aqui por hipótese, né? Limite de f de x igual ao limite de h de x que é igual a l quando x tem de a e a gente quer concluir isso aqui. Para concluir esse, então, lembra, isso aqui acontece acontece se fixado um erro fixado um erro y maior que zero. Esse erro de y maior que zero ele vai controlar isso aqui, ele vai controlar o g de x menos l menor que y. A gente quer que isso aconteça. Então, deve existir um delta maior que zero tal que se a gente conseguir garantir isso aqui, então, vai acontecer isso. Então, todos os pontos que estão em uma distância do a menor do que delta, eles vão ter que satisfazer isso. Isso é o que a gente quer. bom, mas por conta desse negócio aqui, a gente sabe que a mesma coisa acontece se a gente troca g por f, vai ter um errinho, então, como isso aqui ocorre, como esse limite é L, a gente sabe que existe um delta zero maior que zero, tal que se a gente pega um ponto no domínio da f que está em uma distância menor do que delta zero, então, vai acontecer isso aqui. L menos y menor que fx menor que L mais y, que é um outro jeito de a gente dizer isso aqui. f de x menos L menor que y, é a mesma coisa. Lembra, isso aqui, você dizer que quando você pega f de x menos L e tira o módulo disso, isso é menor que y, é você dizer que f de x está dentro do intervalinho aberto L menos y, L mais y. Mesma coisa aqui, vai ter que existir um delta um maior que zero, tal que se você pega o x em uma distância do a menor do que delta um, então, a imagem do x pela h está dentro do intervalinho. só que por hipótese a gente sabe que sempre que o x está em uma distância menor do que R, ocorre isso aqui, f de x menor ou igual que g de x menor ou igual que h de x. Portanto, se a gente pega essa, a gente quer isso aqui, a gente tem essa informação, essa informação e essa informação aqui. Juntando essas duas coisas, se a gente pegar delta como sendo o menor entre esse R que existe por hipótese, o delta zero e o delta um, então, se isso aqui acontecer, se você pegar o x a uma distância do a que é menor do que o menor desses números, então, vai ter que acontecer isso aqui, vai ter que acontecer isso aqui, vai ter que acontecer isso aqui. Essas três coisas vão acontecer simultaneamente. Então, a gente vai ter o L menos y menor que a F. Agora, a F é menor ou igual que a G. A G de x é menor ou igual que a H. Então, isso aqui é porque é menor do que o R. e aí, esse negócio todo aqui tem que ser menor que o L mais y por causa disso. Então, em particular, o G está dentro do intervalo que a gente queria, que é o que está escrito aqui. Então, essa seria uma justificativa um pouco mais matemática do porquê a gente pode fazer conclusões desse tipo aqui. desse tipo aqui. Bacana? Deu para entender mais ou menos? Sim, sim. Porque aí, assim, aquele exemplo que eu dei do x quadrado vezes seno de 1 sobre x, em geral vai ser assim. Às vezes vocês vão se deparar com uns limites meio estranhos, mas se você conseguir colocar nesse tipo de coisa, em geral, se você tiver uma função assim, se g de x for uma função limitada e quando a gente tiver limite de f de x quando x tende a um certo a, isso aqui for igual a zero, então, quando a gente fizer, eu acho que é isso, o limite da função f vezes a função g de x quando x tende a a, isso vai ter que ser zero, tá? Mesmo que o, mesmo, e aí, no caso, é o exemplo do, daquele x quadrado sendo de 1 sobre x, mesmo quando o limite da g de x quando x tende a não exista, então, isso é mais um exemplo de que você pode ter limites que não existem, você pode ter uma função que o limite não existe, você multiplica por outra e o limite passa a existir, então, a, e, e o argumento aqui é o mesmo, né? Porque se a função g é limitada, então, a gente sabe que existe um m maior do que zero, tal que a gente faz menos m menor é isso que vai acontecer, só que aí a gente multiplica essa desigualdade por, pela função f, e aí, assim, meio que quando a gente faz isso aqui, se acontecer do f de x ser negativo, se ele trocar o sinal de tudo, deixa eu explicar, sem pressa, ah não, aliás, é mais legal fazer assim, aí dá mais certeza, se a gente fizer isso aqui, pronto, ponto, não, deixa assim mesmo, f de x vezes g de x, isso aqui vai valer, eu estou pensando no, eu estou pensando aqui, pessoal, que eu queria imitar o mesmo argumento que eu fiz para essa função aqui, só que aqui a gente pode ficar tranquilinho com a desigualdade porque o x quadrado era maior que zero, agora, nesse caso que eu estou falando aqui, eu só tenho que a função, o limite dela vai para zero, ela pode assumir valores negativos e positivos, deixa eu colar, eu vou colar aqui, olha só que esperto, eu estou colando o Guidorize, pessoal, porque se a gente garantisse isso aqui, beleza, porque o limite disso aqui é uma função constante vezes uma função que o limite quando x vai para a é zero, aqui também, então, pelo teorema do sanduíche, essa função iria para zero, o problema é garantir que isso aqui acontece, mas aí o truque é esse aqui, quando a gente faz o módulo dessa função aqui, do produto, isso é a mesma coisa que a gente fazer o módulo desse, vezes o módulo desse, só que como essa aqui é limitada, f de x vezes aquele número que limita a função, então, no fundo, é aquilo que eu tinha escrito de primeira, a gente vai ter isso aqui, essa desigualdade de módulos significa isso, é aquilo que eu tinha escrito mesmo, só que aí o fato de que a gente tem isso, quando o limite desse negócio quando x tende a isso ser zero, isso aqui implica que o limite de quando você pega a função em módulo também vai ser zero, porque o limite do módulo de uma função é o módulo do limite da função, em geral, a gente pode fazer isso, se aparecer para vocês em algum momento, isso aqui, esse limite da função é L, então, quando você faz o limite do módulo, da função também vai ser o módulo de L, isso dá para a gente se convencer com o desenho, se for o caso, se o limite for positivo, a função próximo do ponto vai ser positiva, e aí o módulo não faz nada, se a função, se o limite aqui for negativo, então, a função em pontos próximos vai ser negativa, então, a função leva todo mundo para cima, que é o módulo, vai ficar menos aquele negócio, então, o limite também vai para o mesmo lugar, mas aí é isso, quando a gente tiver situações dessa forma, onde a função, você tem uma função que é limitada, e uma função cujo que o limite é zero, quando você faz o produto, o limite vai para zero, tá? O que vocês acham se a gente fazer uns exemplos agora? Eu acho bom. Legal. Deixa eu ver aqui. Então, os exemplos do Guidoriz aqui estão muito pesados, deixa eu ver no no outro. Vamos ver aqui no como chama esse Stuart. Vamos ver alguma coisa aqui. A gente pode... Ah, nem precisa ser só com a questão do... Nem precisa ser só usando o limite. Ah, esse aqui, talvez seja interessante. Empregue o teorema do confronto. Não, mas a gente vai chegar lá. Vamos fazer uns aqui, só deixa eu ver se vai ter alguma coisa que vai precisar do teorema do confronto ou não, mas... Vamos fazer uns limites de modo geral independente de ser usando o lema do confronto ou não. E aí, a gente pratica um pouco. deixa eu pegar esses aqui. Em vez de eu passar a lista para vocês, eu vou fazer uns com vocês, assim. E depois eu passo alguma coisa. Vamos começar por esses aqui. Alguns chamam a atenção de vocês de primeira? O 12. O 12. Tá. Porque isso é uma coisa, pessoal, que com o tempo a gente pega manha, mas assim, às vezes não compensa fazer... Se você tem uma... Por exemplo, eu passei uma lista para a álgebra 2 com quase 90 exercícios, bem no começo do semestre. A ideia não era que fizessem a lista toda. A ideia era que olhassem assim, ah, esse aqui eu acho que eu sei fazer. Eu vou tentar fazer aqueles mais cabulosos. Então, esse aqui tem cara de ser cabuloso. Vamos ver. Primeira coisa que a gente faz para tentar resolver um limite é tentar a sorte para ver se quando substitui não dá bagunça. Nesse caso do 12, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, é limite de x indo para menos 4 de x² mais 5x mais 4 sobre x² mais 3x menos 4. Como é uma divisão, o problema que poderia acontecer aqui é se a gente substitui o menos 4 aqui embaixo e dá zero. pode ser o caso. Vamos ver. Quando a gente faz menos 4 ao quadrado mais 3 vezes eu não sei porque eu escrevi assim. 3 vezes menos 4 menos 4 isso é 16 3 vezes 4 é 12. E que legal! deu zero. Então, de fato, não basta só substituir. Bom, nesse tipo de situação, como a gente ainda não tem lupital e essas coisas, o que acaba sendo o jeito para tentar resolver o problema é fatorar essas desgraças. Então, aqui, a gente tem x² mais 5x mais 4 e a gente tem x² mais 3x menos 4. Como o menos 4 é uma raiz desse cara de baixo, eu já sei que ele vai ser da forma x menos 4 menos menos 4 que vai ser mais 4 e aqui vai ter alguma outra coisa. Se, por ventura, esse cara daqui de cima o menos 4 também for uma raiz, então, a gente vai conseguir escrever esse negócio assim, aí vai ter uma coisa vezes x menos menos 4 embaixo x menos menos 4 vai cortar em cima vai cortar embaixo e aí o problema que a gente tinha de quando substituir por menos 4 dá zero desaparece. Então, aqui, o jeito é encontrar as raízes. Então, x vai ser igual a, no primeiro caso, menos 5 mais ou menos b ao quadrado menos b é 25 menos 4 vezes 4 vezes 4 é 16 é isso? Sim. Não, que 25, rapaz? eu tô louco. Ah, não, eu tô olhando outra coisa, desculpa. É isso. Não, aqui eu tava fazendo pra essa e depois olhei pra essa e não, tinha que ser 9. Tá, tá ok. Deu ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, só que aqui eu errei o sinal, porque eu olhei o sinal desse menos 4. é menos, porque é menos 4 vezes 4 é 16. Então, fica menos 16 sobre 2. 25 menos 16, acho que eu já fiz isso várias vezes, acho que isso deveria ser 9. Porque é o 4, é 9, olha que legal, cara. fica menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3 sobre 2. Então, a gente vai ter menos 5 menos 3, que é menos 8 dividido por 2, menos 4. Olha só, quem diria. E depois, aqui vai ficar menos 5 mais 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. então, esse negócio aqui de cima, a gente consegue escrever como sendo limite de x menos menos 1 vezes x menos menos 4, quando x tende a menos 4. Agora, a próxima só para praticar com vocês, eu não vou fazer fórmula de Bhasker, eu vou fazer divisão de polinômios. x ao quadrado mais 3x menos 4 dividido por x mais 4. Eu sei que a divisão vai dar exata porque tem uma raiz real, então, a outra raiz também tem que ser real, tá? E aí, vai dar certinho. Vamos ver, x vezes x ao quadrado vezes x mais 4 vai ficar x ao quadrado mais 4x. Eu estou fazendo essa conta só para praticar com vocês, que ela eventualmente vai ser cada vez mais útil saber fazer divisão de polinômios. daí, quando a gente subtrai esse com esse morre, aí, 3x menos 4x fica menos x, aí, desce menos 4. Agora, se a gente faz menos 1 aí, a gente faz menos 1 vezes x fica deixa eu continuar aqui. Deixa eu fazer essa, deixa eu apagar esse negócio aqui do meio, né? Está muito apertadinho, a gente não precisa mais disso. isso é muito legal. Então, menos 1 vezes x fica menos x, menos 1 vezes 4 fica menos 4, aí, agora, a gente subtrai isso, menos, aqui, menos, vai ficar tudo mais, menos x mais x zero, menos 4 mais 4, zero, resto zero. Portanto, o que falta colocar aqui fica x menos 1 vezes x mais 4. Agora, corta, corta, então, isso é o limite de x mais 1 sobre x menos 1 quando x tende a menos 4. Nesse caso, agora, se a gente substituir, não dá problema. Como está gravado, eu acho que não tem problema apagar isso aqui. Não dá problema, não tem problema substituir, porque embaixo não vai dar zero, então, vai ser menos 4 menos 1 e aqui em cima vai ser menos 4 mais 1. Isso é igual a menos 3 sobre menos 5 que é igual a 3 quintos. Vamos para o... Ah, não, está certo. Eu ia jogar no GeoGebra para ver o que está acontecendo, mas por que não, né? A função era y igual a 3x ao quadrado mais 5x mais 4 e a outra era x ao quadrado menos 3x menos 4. Deixa eu sumir com essas coisinhas aqui. Ah, não, mas era dividido, Renan. é isso aqui dividido por x quadrado menos 3x menos 4. Então, quando o x está indo para... está em menos... quando o x se aproxima de menos 4, eu escrevi alguma coisa errada. Mais 5x mais 4 é mais 3x. Aqui. Ah, ótimo. então, está dando aproximada 0,6. 0,6 é 3x? Quintos? É. Não. É. É. É sim. Deve ser. Sim. É. É. É sim. É sim. É sim. Porque 1 quinto são 2 décimos. E aí, 3 vezes isso é 0,6. Tá bom. Ó, assim, de cara, eu já digo para vocês que desses aqui, ó, esse provavelmente vai ser do mesmo jeito. Esse aqui vai ser todos esses aqui vão usar essencialmente a mesma ideia, provavelmente. Ah, esse aqui se você expandir deve dar para cancelar o h com alguma coisa, tá? Porque vai ficar 16. mais 2 a 8 h mais h ao quadrado menos 16. Esse 16 vai cortar com esse 16. Você coloca o h em evidência, corta, tá? Isso aqui no fundo é uma derivada que a gente já sabe fazer. esse aqui mesmo truque, tá? Mas só para dar um spoiler, eu não sei se vocês já viram, porque às vezes quando a gente vai entra no curso de cálculos, os veteranos vão dar dicas para a gente, né? aqui, ó, nota, só um spoiler, se a gente tivesse pegado x ao quadrado mais 5x mais 4 e derivado, tá? Isso aqui ia dar 2x mais 5. se a gente pegasse x ao quadrado mais 3x menos 4 e derivasse, isso aqui ia dar 2x mais 3. Agora, se a gente faz o limite desse negócio que a gente derivou, 2x mais 5 por 2x mais 3, quando x tende a menos 4, isso aqui vai ser 2x menos 4 dá menos 8 mais 5. Aqui, 2x menos 4 dá menos 8 mais 3. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Isso. Isso dá 3 quintos. Bem mais fácil, né? Com certeza. O nome disso aqui é regra de duptal, pessoal. Tá bom? ela assim, ela funciona, pra ela funcionar, a gente precisa verificar algumas coisas referentes a como o limite dessa coisa que funciona. Tipo, aqui ia pra zero, aqui em cima tem que ir pra zero também. se for uma coisa que vai pra zero embaixo e outra que vai pra uma coisa diferente de zero em cima pode dar bagunça. Tem vários casinhos, tá? Mas eventualmente talvez na quarta-feira eu explique pra vocês como usa duptal. Porque eu acho que é uma mão na roda, né? Pra fazer essas coisas. Que a gente já viu derivada, então a gente já tá sabendo derivar. Professor, com raiz também é a mesma coisa? Com raiz como assim? 22 e vamos ver, deixa eu pensar. Quando x tende a 7, raiz de x mais 2. A 22 seria tipo a derivada de raiz de x no caso. Exatamente, exatamente. É o quê? Que? Essa 22 que ele falou aqui secretamente isso é você calcular esse limite de 1 mais h menos 1 sobre h quando h tende a zero. É você fazer f' de 1 onde f de x é igual a raiz de x. Secretamente é isso, é a expressão da derivada. 1 mais h elevado a meio. Nesse aqui, x mais 2 menos 3 en meu primeiro palpite Eu não posso Usar L'Hôpital Não, tá Eu ia falar pra usar O outro negócio Eu acho que vai usar Umas coisinhas de Limite Essa aqui vai usar Limite no infinito Eu acho É, porque vai ser Essa aqui, ó, é que a gente ainda não Não viu Mas a gente tá com Raiz de x Menos 2 Mais 3 Vezes 1 Sobre x menos 7 Quando x tende a 7 Essa função aqui Quando a gente calcula o limite É x menos 2 ou x mais 2? Agora eu não lembro É x mais 2 Quando a gente coloca Quando a gente coloca Quando a gente calcula esse limite separado Vai ser Raiz de 7 mais 2 9 Raiz de 9 Vai dar 3 Isso aqui vai dar Isso aqui vai pra 6 E esse cara E esse cara 1 sobre x menos 7 O limite não existe Mas Se for Se o x A gente fizer Indo pra 7 Por valores positivos Maiores do que 7 Então 1 sobre x menos 7 A gente vai ver Que vai pra Mais infinito Quando a gente fizer 7 por aqui Ele vai pra Menos infinito Então Quando você tem O produto De duas funções Onde E se multiplicar Por raiz de x mais 2 Menos 3 Eu acho que Isso ia acabar Complicando O negócio Quer ver? Ó X mais 2 Mais 3 Sobre x menos 7 Vezes raiz de x mais 2 Menos 3 No caso Aqui O problema é que Isso aqui não adianta João Marcos HR Porque Quando a gente Em geral Quando a gente está Resolvendo o limite O nosso intuito É sumir com as coisas Que dão zero embaixo Aqui a gente vai Sumir com a raiz Do x mais 2 Só que o x menos 7 Vai continuar dando bagunça Aqui embaixo E a gente Queria sumir com Com esse problema É que no caso Usa isso aí Mais pra racionalizar É Exato Às vezes Quando a gente faz isso A gente consegue Mas não vai aparecer Um x menos 7 Ali? A visão além do alcance Isso aqui vai ficar x mais 2 Olha só Que salafrário Então Vai ficar isso aqui Porque é o quadrado É a raiz É o quadrado Da raiz Tipo Se esse x Você coloca Que é um x Que é negativo Tudo bem A gente está pegando Valores próximos De 7 Que são positivos Então posso ignorar isso Então vai ficar x mais 2 Tudo bem Aí aqui vai ficar x menos 7 Vezes esse negócio E aí aqui Raiz de x mais 2 Menos 3 Aqui vai ficar x menos 7 Sobre x menos 7 Corta Corta E agora Raiz de x mais 2 Menos 3 Agora se a gente for calcular O limite A gente quer substituir Por x igual a 7 Olha só o que vai aparecer embaixo Vai ficar Raiz de 9 Que é 3 Menos 3 Que dá 0 A gente ainda não consegue Calcular E aí precisaria fazer Uma mudança de variáveis Uma coisa assim Mas foi bem observado Foi um jeito De se livrar Do x menos 7 Mas aí apareceu Outra coisa Que quando você Substitui x por 7 Dá 0 Eu não sei se ficou claro Que aparece aqui Porque quando a gente Substitui Vai ficar O que a gente vai ter aqui Vai ser 1 O final daquela Daquela conta Vai ficar 1 sobre x mais 2 Menos 3 Aí quando a gente faz Limite de x Indo Para 7 Se a gente Substitui x igual a 7 Aqui Vai ficar Raiz de 9 Menos 9 É 1 sobre 0 De novo Dá um problema Só que é um problema Que não dava Para contornar Por causa Do que eu estava Mencionando Que a gente Escreve isso aqui Como sendo Uma função Que vai para infinito Num pedaço Menos infinito Mais infinito Em uma direção Menos infinito Em outra direção Só que como esse limite Aqui É diferente de 0 A gente pode Dizer A gente vai poder Concluir que o limite Quando vai Para a direita Vai ser Esse limite Vezes mais infinito E depois Esse limite Vezes menos infinito O problema de limite De você multiplicar Por infinito Mais ou menos É só quando é 0 Tá pessoal Quando é uma coisa Diferente de 0 A gente pode Multiplicar Quando é um L Diferente de 0 A gente pode Multiplicar Mas Então esse Sai com coisas De Propriedade De limite No infinito Que a gente ainda Não viu Tá Mas Provavelmente Até semana que vem A gente vai ter Matado Essas coisinhas Tudo bem? Pessoal Tudo bem Tá Mas legal o truque Eu não tinha visto Que apareceu X menos 7 lá Por um momento Até cheguei A contestar Fia da Mais infinito Menos infinito Ou não Mas tá Então Só para A gente Ver A gente viu Teorema do confronto Na quarta-feira Então Eu falo um pouquinho Da regra de lupital Para os casos Que a gente já pode usar Tá Aí Calcular uns Limites De Função trigonométrica Com vocês Usando o teorema Do confronto E aí Dá para a gente Já ver Por que Que a derivada Do seno É cosseno Aquelas coisas assim Tá E aí Na semana que vem A gente mata Limites infinitos No infinito E eu acho Que já Já vai estar Perto do final Tudo bem Já deu aqui 2h33 Então Eu vou deixar Vocês Em paz Deixa só Eu cancelar Encerrar aqui A gravação 59 minutos De gravação E aí Obrigado.